Por que fazemos o sinal da cruz ao passar em frente a uma igreja católica? A cruz é o símbolo da nossa fé crista e durante a missa, no início da missa, nós traçamos o sinal da cruz ao se levantar, ao ir, deitar-se e quando nós também passamos em frente a uma igreja, né? Esse vai ser o tema central desse vídeo. A cruz é o símbolo maior da nossa fé cristã. Ela é o sentido da nossa vida, a caminho do céu e também a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e a morte. Por que o sentido da nossa vida é o caminho do céu? Porque Jesus mesmo disse, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Bom, gente, a nossa igreja, a igreja católica, ela tem algo que as outras igrejas não têm, as outras seitas protestantes não têm. E o que é isso? O que é isso, gente? O que é isso? É Jesus, Jesus vivo, fisicamente vivo, presente em corpo, sangue, alma e divindade na Santa Eucaristia. A única igreja no mundo inteiro que tem Jesus verdadeiro. E quando nós passamos em frente a uma igreja católica, nós devemos mostrar reverência, respeito por Jesus, que se faz presente lá dentro. Presente verdadeiramente na Santíssima Eucaristia. É a presença real e sacramental de nosso Senhor Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia. Então, quando traçamos o sinal da cruz em nosso peito, mostramos respeito a Ele que se faz presente lá dentro. Gente, eu não me recordo se é Santa Catarina de Sena. Ela diz que quando nós estivermos passando em frente a uma igreja, traçarmos o sinal da cruz e não pudermos entrar lá dentro para visitar Jesus que se faz presente, nós podemos enviar o nosso anjo da guarda, pedir para que Ele vá levar aos pés de Jesus sacramentado tudo o que nós trazemos no nosso coração, todas as nossas intenções, tudo o que nos angustia, os nossos anseios, os nossos desejos e sonhos. Então, fica aí essa sugestão de Santa Catarina, para quando a gente não puder entrar, mas estiver passando em frente a uma igreja, enviarmos o nosso Santo Anjo da Guarda. Muito obrigada pelos 200 inscritos aqui no canal, são 200 almas que caminham junto comigo. Eu rezo pela perseverança de vocês e vocês também rezem por mim e por este apostolado que não é só meu, mas é de vocês também. Se cada um desses 200 inscritos enviar um vídeo para uma pessoa, já pode ser 400 pessoas fazendo parte dessa família. Então, eu conto com vocês e vocês também contem comigo. Fraterno abraço e que possamos ser, pela graça de Deus, sal da terra e luz do mundo.